E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Dinho Cavalcante, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E se liga galera, vem muita coisa boa por aí, então já se inscreve no canal, deixa seu like, ative o sininho das notificações, senão vocês vão ficar de fora galera. Vamos continuar aqui galera, nós estamos jogando a campanha de Spider-Man, vamos continuar de onde nós paramos. Eu espero que todos estejam bem, que todos estejam se cuidando, e é isso aí galera, vamos que vamos. De coração agradeço a todos aí, já deixa aí na descrição do vídeo galera, o que vocês estão achando da campanha de Spider-Man. Se vocês curtem Spider-Man, eu gosto muito da franquia Spider-Man, tanto dos filmes quanto do game, beleza? Espero que o senhor ali esteja bem. Beleza galera, no episódio anterior a gente dormiu no escritório da tia May. Tem certeza que não precisa desse dinheiro? Toda. Trabalhar aqui não deixa muito tempo pra gastar dinheiro, e tudo bem por mim. Beleza galera, vamos nessa. Vamos ver o que nós temos aí. Alô? Oi, viu minha matéria? Eu vi, o Rob deve estar bem feliz agora. É, meio que viralizou. Escuta só, o prefeito Osborne acabou de anunciar que vai condecorar o agente Davis hoje à tarde. Peraí, o começo do Osborne não é à tarde? Ah, entendi o que ele tá fazendo. É, todos já sacaram. Mas mesmo assim, é uma coisa legal pro agente Davis e a família dele. Vou cobrir o evento. Quer vir comigo? Claro, vou sim. Te vejo lá. Beleza, vamos nessa galera. Se eu lembrasse, onde é que tá a saída daqui? O mapa tá desligado. Eu vou superar isso. Ali, a saída. Todo mundo se sente sem esperança em algum momento. É bom saber que tem alguém disposto a nos ouvir. Deus me dê força. Não tô lembrado pra onde é que sai aqui, galera. Eu, hein. Tô perdido aqui. Eu já passei aqui, já. Ah, tem outra saída aqui, ó. Nossa, me perdi aqui, galera. Nossa, eu, hein. Vamos ver. Deixa eu ver aqui, galera, o que ele tá falando ali. Ah, é humilhante receber dinheiro da May. Eu devia ir pra cidade tentar pagar adiantado. Deixa eu ver aqui, galera. Trágios não, dispositivos. Tem um novo aqui, ó. Tem dois, na verdade. O que que é isso aqui? Não dá pra fazer habilidades. Ah, temos uma. Esse aqui parece ser legal. Beleza. Impulso de combo. Nova missão secundária. Beleza. Tem um crime acontecendo aqui perto. Bora lá. Não apareceu ainda a missão primária, galera. Tenta me bater. Spoiler. Eu bato de volta. Mais uma mensagem do doutor. Peter, não quero curar nosso projeto, mas se eu estiver certo, nosso projeto não apenas será reativado, mas também expandido de forma que jamais poderíamos imaginar. Nada acontece por acaso, mesmo como Norman cortando nosso financiamento. Tomara que dê tudo certo. O trabalho do doutor é muito importante pra ficar inacabado. Ok. Certo. Achei. Eu sabia que o dia foi alivar! Você é areper! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! E aí, Jeff? Parabéns pela cerimônia de hoje. Vai ser bom quando acabar. Um caminhão cheio de demônios armados me dá menos medo do que falar em público, mas tô ligando por outro motivo. Tudo bem aí? Eu soube que os demônios vão entrar num canteiro de obras no Fiske Minital. Minha mulher me mata se eu deixar de me preparar pra cerimônia pra brincar de polícia ladrão, mas achei que meu parceiro amigo da vizinhança gostaria de saber. Entendi. Vou dar uma passada e te conto que descobri. E olha, uma dica sobre falar em público. É só imaginar todo mundo sem roupa. Espera, o Osborne não. Ah, quer saber? Deixa pra lá. Ok. Atenção, unidades. Precisamos atender a uma invasão. Fiske Construção. Despacho seguro. Jeff, eu tô aqui. O que você vê? Achem o resto. O chefe quer eles mortos. Parece que os demônios estão tomando o território do Wilson Fiske. Você cuida disso? Eu cuido, sim. Fora da soneca. Beleza. Menos um. Meio voz. Meio voz. O que? Onde está apontando é pra lá. Mais alguém aqui, galera? Não. Vocês pegaram o que queriam. Não precisam matar a gente. O território do Fisk é nosso agora. Hoje não. Tudo que, galera? Lá, gente! Vão! Muita! Tá bom? Acho que sim. E aí, Willi? Você. Macacão bacana. Gostei. Saia dos meus negócios. Espera, os demônios. Quem é o líder? Salve meus subordinados e talvez eu diga. Beleza, vamos nessa, galera. Nossa, que... É melhor procurar os homens do Fisk lá fora. Eu consigo fazer... Ou... They're still right here. Vou falling for you. Não foi isso que eu quis, mas... Eu não vou achar vocês! Ele não é porque você... VQ. Vai lá pra vocês! É que eu vou te acabar. Tenho que achar um sobrevivente Z-9. Por favor, eu não sou um Z-9. Magonga! Você está bem? cadê os caras, cadê os caras? Ah, tá aqui. Boa, de boa! Beleza! O que é esse cara? Oi, grandão! Cáu, dica! Cáu, dica! O que é esse cara? Oi, grandão! Cáu, dica! 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 Eu não vou a lugar nenhum E lembra? Vocês dois fiquem aqui, esperem a polícia Beleza galera Fisk, seus homens estão bem, sua vez Quem comanda os demônios? Talvez esteja aí, talvez não Veja no telhado Tava com saudade desses papos enigmáticos Veja no telhado Tão caralho, galera Não vou, vou, vou Oi, de novo Não vou, vou Oh, qual é? Não, 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 não Nossa Agora Agora Conseguimos galera, vamos atrás dos caras agora Isso aconteceu mesmo Tem um relato de um helicóptero com uma bola de demolição É, as coisas com os demônios ficaram muito detalhes Aguenta a ver, Yuri, eu cuido disso Toma, eu cuido disso Vem aqui Eita, foguetes O helicóptero está destruindo a cidade Eu sei Você tem que derrubar Eu sei Dá pra fazer com as coisas heróicas mais rápido Tô tentando, Yuri Te ligo daqui a pouco Eita, foguetes Minha minha chance Minha chance Beleza, vamos nessa Não quero viver Não quero viver, nem arrepender disso Oi, queria salvar o voo pra Newark? Infelizmente, devo pedir que pare o helicóptero, senhor Um motor já foi Falta um segundo Esse é o seu grande plano Subtituir o Fisk Galera, eu não sei se foi uma boa ideia isso, hein, mano Bem rápido Derrubar um aeronave dessa no meio da cidade, mano Mano Isso você consegue Isso você consegue Por favor, não faz porrada Ok Essas máscaras são demais Onde comprou? Opa, valeu Ali Tem algum insight? Ops Oi, Yuri Capturei os bandidos Mas... Mas o que? É melhor trazer uma escada Oh, Miles Ei, fãzinho Oh, Miles aí, galera Ai, eu tô atrasado Você vem? Não, eu tenho que ir à prefeitura Pra cerimônia do meu pai Ah, é Manda parabéns pro seu véio A gota d'água Boa, galera O Miles apareceu aí MJ A cerimônia já começou? Ainda estão preparando Cadê você? Fiquei preso no trabalho Já já eu tô aí Beleza, galera Eu vou encerrar o vídeo por aqui Obrigado a todos que estão nos acompanhando Se você quiser sempre os melhores conteúdos de jogos, galera Se inscreva aqui no meu canal Deixa aquele like Ative o sininho das notificações Pra você não perder nenhum vídeo, beleza? De coração, obrigado a todos, galera Tamo junto Valeu e até a próxima